Música Da onde surgiu a ideia de fazer o Janus e trazer todo esse requinte para Rio Branco? Estava precisando realmente? É, foi um sonho de muitas pessoas, nós temos vários amigos, vários familiares, vários colaboradores que pensaram isso junto com a gente, né? E na construção desse projeto nós tivemos pessoas importantes. O Leandro, arquiteto, que nos ajudou a pensar esse projeto. Nós tivemos a Regiane Sampaio, que fez o alogo para a gente, que é uma amiga. Muitas coisas que você vê aqui foram presentes de amigos, né? Então, foi um sonho coletivo. Mas para fazer ele se tornar realidade, a gente estudou muito também. A Isa, que é a nossa chefe, estudou, foi em São Paulo, fez todo um trabalho de técnica, de conhecimento. E pensando que nós, que somos usuários também e clientes de boa comida, nós queríamos uma estrutura assim, né? E foi, graças a Deus e todas essas possibilidades que a gente conseguiu construir esse lugar. Que é muito agradável, muito legal e que as pessoas que ainda não vieram precisam vir para conhecer. Clientes que quiserem fazer a reserva da sua mesa, pode ligar para a gente. Nós estamos abertos de terça a sábado, das 18h às 23h. Nós estamos localizados aqui na rotatória entre o Parque do Tucumã e o Rui Lino. É um prédio de dois andares, marrom. Todo mundo vai achar. Avenida Governadora de Mundo Pinto, número 2181, conjunto Rui Lino. Em frente ao mercado do Rui Lino. Não tem erro. E o telefone de contato é 99911-8776. E falar comigo mesmo, Adriana. O bom risoto, típico italiano, tem que ser feito com um bom arroz, um arroz de qualidade e um arroz italiano. O que nós usamos aqui é o melhor arroz italiano que tem no mercado. Então, nós usamos o arroz tipo carne harola, que é bem diferente do arbóreo, que habitualmente o Acrena utiliza. E que ele tem um pouco mais de amido e dá um pouco mais de cremosidade para o risoto. E o nosso diferencial também é o queijo. Que nós usamos um queijo tipo grana, que é um queijo duro, muito saboroso e que faz todo um diferencial aí no risoto. Olha, está chegando aqui a minha sobremesa surpresa. E eu estou ali identificando alguma coisa que eu já comia mesmo quando eu era menino. Bota aqui, vamos ver. Hum, está parecendo um sagu, é isso? Sagu. Sagum alvinho com creme patisserie. É um creme com leite, com baunilha, com ovos. E aí você mexe ele a uma temperatura abaixo de 70 graus Celsius e deixa dar um pontozinho de napê. E aí ele fica pronto. Tchau. 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 Tchau.